Olá meus amores! O vídeo de hoje é uma resenha, tá? Não fiz passo a passo porque fica meio enjoada ficar fazendo passo a passo de hidratação, né? Então eu não quis fazer passo a passo, eu vim só trazer os produtinhos pra vocês. Então, a resenha de hoje é da cor da minha maquiagem, tá? Acho que já vai estar vídeo no canal pra vocês ensinando a fazer essa maquiagem, acho que semana que vem, né? E a resenha de hoje é duas em uma, tá? Como ela é duas em uma, eu vou começar falando do nosso primeiro produto que eu tô usando e tô amando. Já uso a hidratação dela e amo de paixão, tá? Eu adoro os produtos da Novex, certo? E eu comprei, foi minha compinha do mês de maio, e ela já pode ter feito essa resenha há muito tempo pra vocês, eu comprei shampoo e condicionador da Novex. Eu fiz só resenha no canal, no canal não, no blog, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês no canal. E já tá acabando já. Eu paguei nesse kit de shampoo e condicionador da Novex, óleo de ojom, R$8,90. Eu comprei aqui em Salvador, eu comprei aqui no Atacadão de Cajazeiras. Esse aqui de R$8,00 e pouco, tá? E gente, assim como a hidratação, ele é maravilhoso, o shampoo e o controlador é maravilhoso. O shampoo, ele é um shampoo hidratante, tá? Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho na mão pra vocês verem. Ele é um pouco, ele é aprilado, certo? E ele é um shampoo hidratante. Eu gosto de usar ele mais, é... Pra lavar os cabelos, pra aplicar o Botox da Lola, ela pede um shampoo hidratante. E ele é ótimo. Ele, além de ser um shampoo hidratante, ele restaura... Ele é uma restauração de alto impacto, certo? Dá brilho, maciez aos fios. E realmente, além de limpar bastante, ele hidrata bastante. E o condicionador, gente? Esse condicionador é um sonho. Esse condicionador é o condicionador. Ele é... A consistência dele é tipo um creme de hidratação. Ele é bem consistente. Ele nem parece que é um condicionador. Ele é... A consistência dele é tipo um creme de hidratação mesmo, tá? E... Depois que você passa o shampoo, você faz hidratação, que você passa ele, que você tira, você sente o cabelo desmaiar na sua mão. Ele é muito hidratante. Também uma restauração de alto impacto, reverte os danos causados à fibra capilar e tem ação anti-freeze. É o óleo de aljom. Tratamento condicionante ultrafundo, né? Então, eu estou apaixonada e essa é a minha primeira diquinha pra vocês que eu vim trazer. Que é o shampoo e o continuador óleo de aljom, que são maravilhosos. Certo? E a nossa segunda diquinha é a resenha da semana, que é a hidratação Baby Cream da Novex. Eu não me lembro se eu já tenho um vídeo sobre o Baby Cream no canal. Eu nem procurei, pra te dar certeza se eu tenho ou não, se eu já fiz resenha da Baby Cream da Novex no canal. Eu comprei esse pote aqui, também num atacadão, tá? De um quilo e eu paguei oito reais nele. Em outras lojas, em lojas de cosméticos, ele custa treze a quinze reais. No máximo, dezesseis reais. E lá no atacadão, estava na promoção de oito e pouco, em algumas frações. Acho que foi oito e noventa e nove, um negócio desse, né? Então, eu comprei. Eu já usei umas dez vezes. Mentira, gente. Já usei umas cinco vezes, tá? Ele é um creme consistente. Ele é um creme consistente, tá? Vou botar aqui. Tão vendo? Ele é bem consistente. Né? Eu usei ele pra matizar o cabelo, pra fazer hidratação. Depois que eu fiz as luzes, eu usei ele e adorei também, tá? E ele contém oito tratamentos em um, tá? Ele é hidratação contínua, nutrição revigorante, sedosidade maciez, revitalização imediata da fibra capilar, ação disciplinante, realinha os fios, doação de brilho, proteção térmica e ação antioxidante. Ele é uma multinutrição integrada. Certo, meninas? Como eu falei, ele é oito e um, totalmente entregado, cuidado global, tá? Ele tem oito ativos, tá? Os outros ativos dele são açaí, paracaxi, castanha do Brasil, murumurum, andiroba, tucumã, cacau e guaraná. Essas são os oitos... me perdi. Esses são os outros ativos dele, tá? Ele rende até 42 aplicações. Eu tô fazendo hidratação, não acabei de me aconhada com ele todo final de semana, tá? E eu estou apaixonada dessa hidratação. Eu usei a primeira vez ela e eu não senti efeito nenhum. Então, eu fiz assim, eu não vou fazer o vídeo, dizendo a minha primeira impressão. Testei pela segunda vez e pela segunda vez eu vi o resultado, tá bom, meninas? E é uma dica pra vocês, super recomendo. Essa hidratação da Novex é maravilhosa. Tanto a hidratação como os shampoos. Eu agora quero testar o shampoo de Eva Doce da Novex, porque eu não acho aqui em Salvador de jeito nenhum. Que coisa! Não acho aqui em Salvador de jeito nenhum, tá? Eu ainda estou com os cabelos assim pra vocês verem, tá bom, meninas? Eu tirei dois dedos das minhas pontas, nem parece. O cabelo tá enrolado, então, se eu puxar, vocês vão ver que o cabelo está aqui. Certo, meninas? Encolhe, tá? Um puxa e estica, solta e enrola, né? Aqui, essa parte aqui que é a mais enrolada. Aqui eu cortei, então ela já diminuiu minha franja, tá? Então, esse aqui tá sendo o meu penteado. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que eu faço com o meu cabelo de manhã quando eu acordo. Eu durmo com ele assim e acordo com ele assim, né? Dizendo, leão, estou aqui. Coitado do meu namorado que dormi comigo, que me acordar comigo com esse cabelo parecendo um leão, né? E eu mostro a vocês como é que tá. Meu cabelo está, essa parte aqui, ela tá lisa, ela não tá ondulando tanto como a de cá, certo? Mas eu fiz a hidratação com um baby cream hoje, né? E eu vou chegar pra frente pra vocês verem, vocês vão dar pra ver, o cabelo está com creme. E o cabelo está super macio, super hidratado. Está com um brilho bonito, tá? Só que o brilho dá pra ver mesmo com o cabelo planchado. E o cabelo tá assim, olha as mescachinhas. Olha, Lili. Olha as mescachinhas, olha aí. Se você puxar, você vê o comprimento dele. Certo? Então, pra quem perguntou, Lili não tá sumindo os cachos, tá? Só tá dando um descanso no cabelo por causa do processo de descoloramento, tá? Então, eu resolvi dar um descanso no cabelo. Vou ficar o cabelo assim, por enquanto. E se me der a louca, eu volto a planchar de novo, vou deixar ele assim. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu tô gostando de ficar assim. Todo mundo tá adorando o meu cabelo natural, tá? Então, por enquanto, eu vou ficar assim. Então, é isso aí, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Fique com Deus.